Algo que eu gosto, eu gosto de tantas... O tema que hablaste que dizem os sonetos de la fidelidade, que não sei o que estamos que chamam. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar, e cada verso meu será pra te dizer, que eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu sei que vou chorar, a cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua te apagar, o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer, a eterna desventura de viver, a espera de viver, ao lado teu, por toda a minha vida. Você abusou, tirou partido de mim, abusou, tirou partido de mim, abusou, tirou partido de mim, abusou. Mas não faz mal, é tão normal, ter desamor, é tão cafona, sofredor, que eu já nem sei se é meninice ou cafonice do meu amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos, que não usam coração como expressão. Pois é.